9 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília, um pouco mais cedo quando a gente citou essa decisão aqui, muitos ouvintes se manifestaram, é um tema da vida real, né, Rodrigo Aydar, o STF decide que o cálculo que reduz a pensão por morte do INSS é constitucional, vale sim, mas a justificativa para isso é bem dura, né, Aydar, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia aos ouvintes, pois é, Carla, são essas escolhas trágicas que a gente tem que fazer, que todo Estado tem que fazer, a França passou recentemente por isso também, a gente viu vários protestos por conta de reformas e sempre reformas trabalhistas ou da Previdência, porque o Estado não dá conta de pagar tudo, né, e o Supremo definiu ontem, por 8 votos a 2, ou seja, um placar elástico, uma das várias ações que contestam a reforma da Previdência de 2019, e decidiu a favor da reforma. O que os ministros definiram ontem? Que o novo cálculo de pensão por morte, antes da pessoa se aposentar, pode ser, é de 50% do valor do benefício que a pessoa que morreu recolhia, e que isso é constitucional. Segundo a Folha apurou, é uma reportagem da Folha, há pelo menos 12 ações no Supremo Tribunal Federal, contestando outros pontos da reforma da Previdência, mas o fato é, no primeiro embate entre a Constituição e a reforma, na visão do juiz, que é o Supremo Tribunal Federal, a reforma saiu ganhando. E no voto, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele justificou de diversas formas. Ele levou em conta várias balizas para dizer que os novos cálculos são constitucionais. A queda da expectativa de vida da população, a queda do número de filhos por mulher, por quê? Porque tanto a... a queda não, desculpa. O aumento da expectativa de vida da população, queda, eu estou falando bobagem, né, e a queda do número de filhos por mulher, porque isso desequilibra a balança da Previdência. E que, assim, ele disse, inclusive, em algum ponto, não com essas palavras, que pode não ser necessariamente justo ou a melhor forma, mas é constitucional e é o que o Estado dá conta de fazer hoje. Ele disse também, por exemplo, que as pensões por morte, elas não têm por objetivo manter o padrão de vida das pessoas como era antes, mas sim temporariamente fazer com que não se desarrume tanto e dá um subsídio ali mínimo para a pessoa se recuperar e se adaptar à nova realidade agora que um dos entes queridos, esse que, na verdade, muitas vezes era o arrimo da família, sustentava a família, não está mais entre eles. Então, com todos esses argumentos e essas balizas, o Supremo julgou constitucional que a aposentadoria, a pensão paga por morte das pessoas que ainda não se aposentaram, seja de 50% do valor do que o segurado já havia pagado ao INSS. Eu ia perguntar isso para o Aydar, mas tem muita dúvida chegando aqui, Aydar. Muitas, várias. E aí, os nossos ouvintes querem saber com relação à pensão de militares. Entrou na reforma da Previdência também? Vale para essa definição aí? Então, repetindo, o dependente da pessoa que morreu, a viúva, por exemplo, ela tem direito a 50% do valor da pensão da pessoa que morreu, certo? Mais 10% por dependente, que aí, no caso, seria 60%. Tem um filho? Diga. Pode chegar até 100%. Se a pessoa tiver 5 filhos, chega até 100%, porque é 10% para filho. Se tiver mais do que isso, não dá para passar o 100%. Então, pode chegar a 100% a depender do número de dependentes. Agora, se for, porque é 10% por filho, segundo a reforma e segundo a decisão do Supremo de ontem. Agora, se não houver dependentes ou se houver um independente, é 50% ou 60%. A gente está pensando aqui, ontem mesmo entrou no jornal da Band, uma reportagem mostrando que as pessoas com mais de 60 anos, elas continuam trabalhando, justamente porque esse valor da aposentadoria, da previdência é um valor muito baixo. E você imagina só, uma pessoa que é aposentada, recebe esse valor da aposentadoria, segue trabalhando, consegue manter um certo padrão de vida, morre. A dependente fica com 50% somente do valor que é pago da aposentadoria, perde completamente o outro valor também. Então, como disse o Aydar, os ministros disseram, não é para manter o padrão de vida, é isso longe de acontecer, não tem como manter o padrão de vida dessa pessoa que perde o provedor da casa. Exato, cara, exato. E é difícil, né? Se você for ver, um dos dados que o Barroso colocou ontem no voto, é que em 2017 o Brasil gastava mais ou menos 10% do PIB, do PIB, do PIB, para pagar aposentadorias, pensões e benefícios. Enquanto os países da OCDE, de forma geral, em 2015, ou seja, dois anos antes, a média é de 8%. O Brasil gasta muito e tem muita gente recebendo pouco e uma fatia menor das pessoas recebendo demais. Talvez seria necessário haver um equilíbrio maior nas contas do Estado. Isso é uma coisa que toda reforma da Previdência é discutida. Há certas categorias, como o pessoal citou aí dos militares, que muitas vezes não são atingidos por essas regras. Há uma burocracia de Estado de elite no serviço público que muitas vezes também não é atingida por essas regras, no próprio Poder Judiciário. Então, talvez fosse necessário pensar uma reforma mais profunda que fizesse uma divisão mais igualitária desse bolo. O fato é, o Estado não tem para pagar todo mundo. Alguém tem que perder. O ideal seria que todos perdêssemos uma pequena fatia e não uns perdessem mais do que os outros. Sobre as filhas de militares, em 2020, por exemplo, a União gastou quase 20 bilhões de reais com pensões por morte de dependentes de militares. E a maior parte dessa grana, 60%, foi para filhas de militares. São 226 mil pessoas que recebem o benefício, sendo que 137.916 são filhas de militares já mortos. E algumas, por acumular benefícios, vejam, elas não se casam legalmente, mas elas muitas vezes têm uma união estável e quando o marido morre, elas recebem também pensões. Então, as pensões vão se acumulando e há pessoas que receberam, em determinados meses, até 117 mil reais de pensões. O Brasil tem mais generais na reserva do que os Estados Unidos, que tem uma população 50% maior que a nossa e responde pelo maior exército do planeta. Então, você vê que situação insustentável a gente tem aqui e os militares, mais uma vez, são deixados de fora dessa reforma. Militares e também que integra judiciário também não entra. E você sabe, Megalho, que esse quadro que você desenhou é perfeito, gente acumulando pensões. E essa situação de filhas de militares acontecia também com filhas de desembagadores em determinados estados, não é em todos os estados, mas filha de desembagadores que, na prática, e a situação é absurda porque ela equivale a uma fraude na vida real. Porque a mulher, ela se casa, ela só não se casa no papel. Ela tem família, ela tem filhos, ela se casa, mas como ela não é casada no papel, ela, por conta, para não perder essa pensão, ela recebe uma pensão, assim, astronômica, na maior parte das vezes, como você disse, acumulando até de 117 mil reais, quando, na verdade, ela, na vida real, não teria sequer direito a essa pensão. Então, é esse encontro de contas também que precisa ser feito. Fazer com que uma reforma da Previdência seja muito mais profunda e tirar determinados benefícios. Pelo amor de Deus, a gente está no século XXI, filha de quem quer que seja, não tem que ter pensão do Estado pelo simples fato de ser filha. Não é como outros benefícios. Agora, você, filha solteira, é até uma ofensa, eu acho, para qualquer mulher que é minimamente independente. É com o fim, cara. É isso. Vai dar, até semana que vem. Até semana que vem, gente. Se é semana que vem, não, que eu estou saindo de férias duas semanas. Ah, como é? Sim! Até vai para a festa junina. Vai visitar as barras. Que história é essa? Vai visitar, que coisa lamentável. Essa mamata. Eu vou ficar as duas primeiras semanas de julho no litoral da Bahia, mas eu mando notícias de lá para vocês. Ah, tá bom. Tem internet lá, né? É a notícia que vai ser por mim e o caranguejo. Beijo, Aydara. Até a volta. Beijo, gente. Valeu. Pós-férias. Pós-férias.